Vai ser bem legal, você vai querer gritar, bebê! Quatro rodinhas para deslizar E uma prancha para se equilibrar Estou pronto! Vamos juntos nos divertir Mas cuidado para não cair É o jeito mais legal de andar por aí Lá vou eu! Mostre o que você aprendeu Dê um bolo, faça como eu Suba a rampa pra galera ver E não se esqueça do capacete Vem comigo, pega o seu skate Tá na hora de ser radical Andar de skate é muito legal Ok, sempre use o seu capacete E as suas cotoveleiras E as suas joelheiras E tente se equilibrar Uou! Muitas manobras para treinar Você pode pular e até deslizar Que legal! No começo não é fácil não Mas treine muito pra ser um campeão Andar de skate é sempre muita diversão Mostre o que você aprendeu Dê um bolo, faça como eu Suba a rampa pra galera ver E não se esqueça do capacete Vem comigo, pega o seu skate Tá na hora de ser radical Andar de skate é muito legal É, que irado Uou, uou, é isso aí Nós aprendemos a andar de skate Uuuui, ha, ha, ha Uuuu He, 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 he Sou eu, Bleep Uou E este carro está muito, muito sujo Ei, eu sei de um lugar perfeito Para lavar o carro Quando ele está sujo assim Ha, ha, vem comigo Quando dirigimos Um carro por aí E ele fica sujo Mas eu sei para onde ir Ha, 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 ha Lava rápido Esfrega, esfrega, esfrega Lava rápido Com água e sabão Esfregue bem E ele vai ficar limpinho Limpinho? Oh, 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 lava rápido Uou, o carro já está brilhando Ha, ha Oh, 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 lava rápido Uou, já estamos quase terminando O que mais precisamos? Um balde, toalha E água com sabão Lave o carro inteiro Esfregando com a mão Lava rápido Lava rápido Esfrega, esfrega, esfrega Lava rápido Com água e sabão Esfregue bem E ele vai ficar limpinho Oh, 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 lava rápido Lava rápido Lava rápido Lava o carro É muito divertido Oh, 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 lava rápido O que temos que fazer agora? Com a escova esfregue os pneus E toda essa sujeira já vai desaparecer E o jato da água serve para enxaguar O carro está limpinho, pronto pra rodar Lava rápido, esfrega, esfrega, esfrega Lava rápido, com água e sabão Esfregue bem e ele vai ficar limpinho Lava rápido Uau, ficou limpinho Lava rápido Muito obrigado por cantar comigo Lava rápido Vamos exercitar Mover o corpo por aí Vamos exercitar E você vai se divertir Pode ser com bola ou correndo assim Chame um amiguinho Vamos exercitar Venha brincar com blip Venha brincar com blip Não pode parar São muitos esportes pra brincar Me dê a bola Chute e jogue sem vacilar E no basquete você tem que arremessar No futebol é só chutar Vamos exercitar Mover o corpo por aí Vamos exercitar E você vai se divertir Pode ser com bola ou correndo assim Chame um amiguinho Vamos exercitar Venha brincar com blip Venha brincar com blip Com uma raquete Bata na bolinha pra ganhar Se exercitando Jogue tênis com o seu par E você pode até brincar de dançar É saudável e bem legal Vamos exercitar Vamos exercitar Mover o corpo por aí Vamos exercitar E você vai se divertir Pode ser com bola ou correndo assim Chame um amiguinho Vamos exercitar Venha brincar com blip Venha brincar com blip Venha brincar com blip Venha brincar com blip Forme sua equipe Vamos todos jogar Corra e chute Não deixe a bola escapar Forme sua equipe Vamos todos jogar Corra e chute Não deixe a bola escapar Um por todos e todos por um Trabalhe em equipe Sem problema algum Jogue a bola para mim É mais fácil pra vencer assim Dê uma batida com precisão Você conseguiu Venceu um jogão Você gosta de esportes Vem comigo torcer Você gosta de esportes Chame todos aqui pra ver você Forme sua equipe Vamos todos jogar Corra e chute Não deixe a bola escapar Forme sua equipe Vamos todos jogar Corra e chute Não deixe a bola escapar Um por todos e todos por um Trabalhe em equipe Sem problema algum Tem que treinar Sempre algo novo para aprender Tem que praticar Só assim você vai vencer Só assim você vai vencer Forme sua equipe Vamos todos jogar Corra e chute Não deixe a bola escapar Forme sua equipe Vamos todos jogar Corra e chute Não deixe a bola escapar Um por todos e todos por um Trabalhe em equipe Sem problema algum Pra fazenda eu vou Ver os animais do interior E ouvir os passarinhos cantando E os cowboys da fazenda trabalhando No meu cavalo eu vou montar Usando as rédeas pra segurar E passear com um lindo céu azul Na minha fazenda lá no sul Aqui na fazenda Tem uns carros legais E tem um caminhão Com as maiores rodas Que eu já vi Ele pode apagar O fogo assim No meu cavalo Eu vou montar Usando as rédeas Pra segurar E passear com um lindo céu azul Na minha fazenda lá no sul Na minha fazenda lá no sul No meu cavalo No meu cavalo No meu cavalo No meu cavalo No meu cavalo